Nos alegrar em Cristo, todos os dias, todas as horas. Aqui, nós veamos o que Deus fala aqui em Isaías 56, 2. Olhem bem, Deus está falando com você. Se Deus está falando aqui com você, Ele te responde no parágrafo 2, Ele diz para ti assim. Olha lá, leia. Vocês que estão aí nos escutando. Nós que estamos exatamente no mistério da sete igrejas da Ásia, trazendo conforto espiritual para cada um de vocês. Olha aí, até os bem-te-vi cantam. Olha os meus passarinhos tocando. Eu sei que vocês estão ouvindo, ele fica ali ouvindo a voz de Deus. E quanto vocês carnal, muitos não ouvem a voz de Deus. É bom que vocês saibam que na Bíblia Sagrada fala que até os pássaros ouvem o chamado de Deus. E Deus responde para você. Abre-te o coração e aceita o meu salvador. Bem-aventurado o homem que fizer isto. Oh, filho do homem, que lançar, não diz de que se guarda, se profanar o sábado. Deus está dizendo que nós, no dia de sábado, ao ver de nós buscarmos Jesus, ao ver de nós chegar diante de nós e dizer, eu estou aqui, Senhor. Por favor, vocês estão, muitas das vezes, assentados, falando a vida alheia. Ao ver de você ficar falando da vida dos outros, meus amados, que me ouvem, por que não cuida do teu espírito? Por que não cuida da tua alma? Por que não roga-te ao Senhor Jesus para que Deus tenha piedade de cada um de você? Olha aqui. Disamine. Profanar o sábado e guardar suas mãos de fazer algum mal. Você está vendo o que Deus está falando aí? O que Deus está falando? Chegue a Deus. Segunda-feira é sábado. Sábado, Deus está querendo falar o que significa os dias de feriado. O sábado significa o dia de descanso, mas não descanso canal, mas levar o conhecimento de Deus em cada lá. Hoje é sábado. Se você, na hora do sábado, na hora do feriado, na hora do descanso, na hora que você estiver parado na sua casa, se você não levar esta mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, você está profanando? você está tirando a bênção de Deus? Você está tirando a bênção do Espírito Santo? Quando você, vamos supor que hoje é segunda-feira, na segunda-feira, por exemplo, você está trabalhando no trabalho carnal, e levando a obra de Deus, significa que aquela segunda é sábado. Se você estiver na terça, representa que aquela terça é sábado. O sábado que Deus quer dizer aqui para cada um de vocês, significa os dias que vocês estão levando a glória de Deus através das operações das palavras doutrinal. Então, hoje, eu te convido, senhoras e senhores, levanta a sua cabeça mais alta. Se você está com a cabeça baixa, significa que você está envergonhado. O maligno está envergonhando sua alma, o seu espírito. nós, olhando aos céus, significa que eu estarei envergonhando o maligno. Busca Jesus agora. Observe estas palavras. Em Isaías 56, 12, ele fala, bem-aventurado o homem que fizer isto, o filho do homem que lança a mão disto. O que se guarda de profanar o sábado e guarda as suas mãos de fazer algum, alguma, o quê? Olha aqui, alguma maldade. A Santa Escritura não está nos falando, senhoras e senhores. Em tomo das igrejas, o sábado se representa segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, domingo. porque a palavra do sábado representa que Jeová Deus quer dizer que o mundo todo no sábado, muitos países, muitas firmas não trabalham no sábado. Então, Deus está falando não trabalha no sábado, então, aquele sábado, como a firma não trabalha, nós temos que fazer o quê? temos que trabalhar no santo evangelho. Quando nós nos trabalhamos no santo evangelho, nós estamos exatamente crescendo a misericórdia de Deus. Então, vocês, meus amigos do gráfico, vocês chegaram no trabalho, mas vocês estão exatamente trabalhando, transformando cada ligação o que vocês estão fazendo, vocês estão transformando o sábado santo. Quando você, por acaso, ouve de falar a misericórdia de Deus, começam a falar da vida de o teu próximo, você exatamente está violando o sábado, violando as palavras a palavra de Cristo. Louvado seja o nome de Deus a todos que estão nos ouvindo. Aqui no livro de Isaia, 56, parágrafo 3, olha o que diz o Senhor Jeová no 3. Olha bem, leia, leia, quero que vocês, pela graça de Deus, nós, em toda pé, o 2, passa por 5. É o 5. É 3, é. Vê o que diz o 3, por favor. Vê lá. Leia cuidadosamente. A palavra lê significa falar. Falar significa o que? Nossa, nossa alma, nosso espírito, levando o conhecimento à terra. Quando nós estamos apregando, representa diante de nós, amados, ouvintes, que minha pessoa e sua pessoa está afastando o príncipe das trevas da tua vida. Você deixou de violar o sábado e transformar o sábado naquela pregação em pregação santa. Hoje é segunda. Então, hoje significa que para mim que estou ouvindo esta palavra de Cristo, para mim que estou apre...